Hoje é domingo, é dia de Culto das Crianças. Hoje é domingo, é dia de Culto das Crianças. Vamos sentar a família a chamar para o Culto das Crianças. Olá, crianças! Como vocês estão? Saudades de vocês! Olá, crianças! Como foi a semana? Que alegria estar com vocês pela telinha! Helena, vamos conversar com as crianças hoje sobre os Dez Mandamentos. Você conhece os Dez Mandamentos? Eu lembro deles mais ou menos. E vocês, crianças? Certo, Helena! Vamos recordar então juntos, juntas com as crianças. Ótimo! Vamos aprender e reaprender juntos. Isso mesmo! A Bíblia conta que Deus deixou os Mandamentos como orientações de vida para o Seu povo. Olha só! Deus entregou os Mandamentos a Moisés no Monte Sinai, não foi isso? Isso mesmo, Helena! Você falou há pouco dos Mandamentos como orientações de vida. Fale mais sobre isso. Sim, os Mandamentos são orientações amorosas de Deus para nós. E essas orientações querem nos ajudar a vivermos bem a vida na relação com Deus e na relação com as pessoas e a natureza. Muito interessante! E o que Deus queria ou quer ao deixar essas orientações? Ele queria e quer crianças um mundo mais amoroso, mais justo, com liberdade, um mundo com mais paz, com vida boa para todas as pessoas, Helena! Uau! São orientações preciosas! Isso mesmo! E algo muito importante também sobre os Mandamentos. Você sabia que Jesus resumiu os Dez Mandamentos em dois? Nossa! É mesmo? Fico admirada com tanta coisa que aprendo! Isso mesmo, Helena! Ele resumiu, Jesus resumiu os Mandamentos no que chamamos de Duplo Mandamento do Amor. Ele disse assim, ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças e toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Eita, que lindo! Os Mandamentos nos convidam a amar a Deus, as pessoas e a natureza. É isso aí, Helena! Toda essa história, olha só, Helena, me fez lembrar de uma música muito bonita. Vamos cantar juntos, juntas? Vamos! Crianças, vamos cantar juntos? Vamos lá! São dez os Mandamentos da Tua Lei, Senhor E para os guardar, confio em Teu amor São dez os Mandamentos da Tua Lei, Senhor E para os guardar, confio em Teu amor Gostaram da música, crianças? Eu amei! Eu não conhecia a música. Então agora vocês conhecem mais uma nova música! Que legal! Helena e crianças, guardem os Mandamentos em seus corações, agindo sempre com amor É isso aí! Os Mandamentos são orientações amorosas de Deus para se viver bem em sociedade Uau, Helena! Você captou muito bem a mensagem de hoje! Obrigada, pastor! De nada! Crianças, sigam conversando em casa sobre os Mandamentos Vamos orar, Helena? Só um pouquinho, pastor! Ei, crianças! Vamos orar juntos? O pastor vai fazer a oração e vocês vão repetir comigo Santo Deus Santo Deus Ajude-nos a entender Ajude-nos a entender E a viver E a viver As Tuas orientações As Tuas orientações Amorosas para a vida Amorosas para a vida Contidas Contidas Nos Mandamentos Nos Mandamentos Amorosas para a vida Pai nosso Pai nosso Pai nosso Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o Teu nome Venha o Teu reino Seja feita a Tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dá hoje E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós também perdoamos os nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois Teu é o reino O poder E a glória para sempre Amém Eu reaprendi muito hoje, crianças E vocês? Até o próximo encontro É isso aí, crianças! Tchau! Até o próximo encontro! Lutu das crianças!